você sabe onde as delegacias estão lotadas e onde você pode vir a trabalhar. Aqui, não peguei essa informação com ninguém de dentro do órgão, então a informação que eu estou pegando aqui é informação direta do site da Secretaria da Fazenda, geralmente é uma informação atualizada, não é o tipo de dado que muda tanto assim, mas é bom você saber onde ali você poderia trabalhar, principalmente para quem é do Paraná ou estados vizinhos, essas pessoas que moram em estados vizinhos podem ver de repente um município que fique mais próximo da sua cidade, em São Paulo acontece muito isso, a pessoa quer ir bem para o interior para ficar mais próxima do seu estado de origem, ou ao contrário, a pessoa do Rio de Janeiro às vezes escolhe lá em São Paulo Taubaté, porque Taubaté fica uns 350, 400 quilômetros do Rio, então dá para fazer uma viagem de bate-volta por semana, então a pessoa escolhe um lugar em que ela consiga se locomover com uma certa facilidade para a sua cidade de origem, seu estado de origem. Então você tem essa listinha aqui, Curitiba, naturalmente, Ponta Grossa, Guarapuava, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Humuarama, Cascavel, Pato Branco, TCOE, isso aqui é o nome da área, uma delegacia de julgamento, que é em Maringá, a escola fazendária do Paraná, que fica em Curitiba, bairro de Vista Alegre, e o que você tem dentro de cada uma, a área de atuação de cada uma dessas delegacias? Você tem que saber o seguinte, Ponta Grossa não vai atender apenas a cidade de Ponta Grossa, ela vai ter N cidades ao seu redor, cuja responsabilidade fiscal vai ser dela, né? No meu caso lá em São Paulo agora, que eu estou saindo da capital, na capital era assim, eu trabalhava em São Paulo, na Zona Leste, né? Vou explicar aqui para você, eu trabalhava em São Paulo, aqui está ruim, espera aí, São Paulo na Zona Leste, AZL, quem é de São Paulo aí conhece, e o meu raio de atuação era de 40 quilômetros no máximo, 40 quilômetros em relação à minha delegacia tributária, no mesmo órgão que é a Secretaria da Fazenda de São Paulo, só que em outra DRT, né? São DRTs, são essas aqui, né? Em São Paulo, em outra DRT, por exemplo, Jundia aí, que é uma cidade do interior de São Paulo, pertinho de Campinas ali, às vezes você tem que ir em lugares com uns 200 quilômetros de distância, tá? Então, o teu raio de atuação é muito maior. Cada uma dessas delegacias vai ter uma área de atuação, e isso pode interferir na sua escolha também, tá? Por quê? De repente você não gosta de pegar estrada, não gosta de viajar, não quer fazer esse tipo de trabalho, ou você quer ficar interno, a maior probabilidade de você conseguir ficar interno, provavelmente é você ficar no Curitiba, tá? Quem fica em delegacia nem sempre consegue ficar interno. E aqui a gente vê, ó, vou jogar aqui de novo na tela, aqui a gente vê um exemplo dessas 12 delegacias regionais, que eu acabei de listar para vocês, e das 40 agências municipais. Olha o exemplo de Maringá. Maringá é responsável por todas as cidades aqui. Colorado, Doutor Camargo, Floresta, Iguaraçu, Inajá, Itambé, Santa Inês, Santa Fé e por aí vai. Isso aqui tudo, ó. Isso aqui tudo é responsabilidade dos fiscais da delegacia de número 9, né? Devem se chamar lá, se eu não me engano, é DRR. DRR 09, deve ser alguma coisa assim, ou DRT 09, que é uma delegacia regional que vai atender todas essas outras cidades aqui. Então, todo mundo dessas cidades vai, de uma certa forma, do ponto de vista tributário, se reportar a essa delegacia de Maringá. Então, como é que você fica sabendo disso daí? Para você escolher bem, você que já está decidido a fazer o concurso do Paraná. Você vai entrar nesse endereço aqui, ó. pdp.fazenda.pr.gov.br barra pdp barra agências. Fez isso, você consegue consegue ver a lista completa. Vai que a sua cidade dos sonhos está aí, né? pdp.fazenda.rmissor.rmissor.br